Volta às aulas está aí! Hashtag Volta às Aulas! Então, eu trouxe hoje uma diquinha muito legal pra você fazer pros seus filhos aí em casa. Eu fiz pra Rafinha porque ela tem, todo mês, quase toda semana, ela tem que fazer trabalho em casa e precisa levar os trabalhos pra escola. E a gente tinha problemas, porque na hora que colocava na mochila, os trabalhos dela amassavam. Então, eu resolvi fazer essa pastinha aqui, minha amiga! Olha que linda! É de EVA. Olha, é um material super barato, onde você pode fazer essa pastinha aqui, ó, e ela levar os seus filhos levarem para a escola. A Rafinha amou e ela vai fazer muito sucesso na escola, eu tenho certeza. Mas, minha amiga, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe um like bem legal pra mim, se você já gostou da ideia, ok? Então, vamos ao passo a passo? Pra dar início, vamos precisar dos seguintes materiais. O EVA, só que tem que ser a folha inteira de EVA que você comprar aí na papelaria, tá? E um retalhinho pra gente fazer os detalhes, tesoura, giz de cera pra fazer as bordas e caneta preta permanente ou canetinha que você tiver em casa e a famosa cola quente, tá bom? Então, só esses materiais vamos precisar. É super simples, minha amiga. Vamos pegar o EVA e dobrar ele ao meio, tá bom? Vamos alinhar as pontinhas e passar cola quente nas laterais, tá? Como eu estou fazendo no vídeo. Nas duas laterais. Vamos fechar com cola quente, certo? Vai ficar assim, tipo um envelope, ok? Muito bem. Feito isso, agora nós vamos colocar as alças. As alças, eu fiz ela com um prato. Eu coloquei o prato em cima do EVA, contornei e depois eu fiz o arco-íris, tipo um arco-íris, tá vendo? O formato de um arco-íris e recortei. Agora, nós temos que fazer duas vezes, tá? Duas alças e eu passei giz de cera em volta pra dar o contorno, tá vendo? Pra dar um sombreado. E vai ficar as duas alças assim. Vamos colocar, vamos centralizar, tá? Vamos achar o meio e vamos colar essas alcinhas assim, ó. Você, mais ou menos, um centímetro e meio pra dentro e vamos passar cola quente, tá vendo, ó? Muito fácil, gente. Até uma criança faz isso sozinha. Agora, a hora mais legal que é decorar. Essa parte do bolsinho foi o retalho que sobrou da alça, tá vendo, ó? Exatamente ela. Desculpa aí o Samuca, gente. Não tem como gravar se o Samuca latir. Tá, agora, nós vamos colar o bolsinho. Vamos centralizar e passar cola somente nas bordinhas, que aí vai ficar um bolsinho, tá vendo? Nós vamos colocar agora os adereços, que são os enfeitinhos, os apliques que eu recortei desse retalho, tá bom? É só você distribuir e colar. Vamos fazer isso dos dois lados, tá bom? Veja, ok? Muito bem, está pronta a nossa pastinha. Agora, vamos fazer uns pontilhados com a canetinha preta, pra dar aquele charme, aquele detalhe, ok? Muito fácil também. Olha, vamos pontilhar todas as partes que você achar necessário, tá bom? E isso é opcional. Se você não quiser, não precisa fazer, tá bom? E a nossa pastinha já está pronta. Espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou da dica e gostou da ideia? Já deixou seu like pra mim? Não ainda? Então, deixa agora, porque isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E com isso, eu posso trazer muitos vídeos legais como esse pra você. Como todos os meus vídeos, eu deixo aqui sempre o final, uma diquinha bem legal pra você. Que é você fazer as peças e não vender, amiga. Que que adianta você fazer essas coisas lindinhas aqui e ficar encalhada em casa? Não, né? Poxa, precisamos vender e ganhar aquela graninha essa no final do mês. E eu tenho uma dica bem legal pra você, que é o treinamento Facebook para artesanato. Isso mesmo. Você vai poder vender todas as suas peças pelo Facebook. Meu, é muito legal esse treinamento. É 100% garantido e ele te dá 7 dias de garantia. Onde você pode usar por esse período. E você não gostar, você terá o seu dinheiro de volta, sem burocracia nenhuma. Além do mais, do curso, você ainda ganha 5 bônus extra. Meu, é muita coisa. É completíssimo. Tem estratégias bem elaboradas, onde você vai aprender coisas incríveis que você nem imagina. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, corre, dá uma clicada no site, dá uma passeadinha. Sem compromisso nenhum, tá bom? Ele é totalmente garantido. Tem segurança, não tem vírus. Nada dessas coisas que você imagina. Ah, é só clicar pra folha. Não. Pode ir. Eu tô te indicando e eu te garanto, ok? E se você tiver dúvidas e quiser tirar algumas dúvidas comigo, deixa seus comentários aqui que eu vou ter o maior prazer, uma honra em te responder, ok? Então, minha amiga, seja feliz e tenha muito sucesso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho